A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Scooby-Doo em Scooby no Centro do Mundo Uma distribuição World Vision Filmes no Brasil Caverna Bad Cars, excursões grátis Ih, tio Scooby, a caverna Bad Cars E a caverna mais fina que eu já vi É, e também a mais sinistra que eu já vi É, rochosa Hoje eu estou com a fome dos diabos Que tal uma paradinha? É, churro Vamos lá, vamos comer Poxa, tio Scooby, salsicha Vê como são bonitas essas coisas aqui É, mais bonita é esse, esse sanduíche sumarino Sumarino, né? Não foi complicado, salsicha Que tal um suquinho, Scooby? Sim, obrigado Salsicha, as pedras É, pedra beça M-m-monstro, se diripé-pedra M-m-m-monstro Ah, seu monstro de pele sem vergonha Imposição que eu vou achatar você Vamos embora, Scooby-lux Vamos embora, agora Péras pra quem te quero Vamos embora, pessoal Tio Scooby, cuidado Eu vou acabar com ele, tio Scooby Ótimo, vamos nos esconder ali Que calma, muito divertido Até agora, nenhum monstro de pedra, né, Scooby? Salsicha, sapos Sapos? Que diabo de sapo é esse, rapaz? Não, salsicha, ratos Ratos? Eu não tô vendo rato nenhum aqui, meu filho Muitos ratos, salsicha Eu acho que o Scooby tá meio piruta É, e ratos? Puxa, por que você não disse logo que eram morcegos? Pois eu não tenho medo deles Não, não Eu acho melhor a gente não acordar eles Não acordar eles? É, e é bom também a gente ficar de olho nesses monstros de pedra Mas, salsicha Espere, fique quietinho aí, ouviu? Salsicha, eu quero dizer só uma coisinha pra você Tá bom, só uma coisinha, Guido Salsicha, tem um morcego gigante entre você e o tio Scooby Ah, Scooby, Luke, é isso Tem uma coisa mais importante pra gente se preocupar do que um morcego gigante Morcego gigante? Um morcego gigante! Vamos dar um pé Nós destruímos esses monstros de pedra, tio Scooby Demos uma lição neles Ah, não Ah, não Deu certo, gente Vamos continuar feito morcegos É um grande disfarce, Scooby Podia ter enganado até a mim, sabia, meu amigo? Obrigado, salsicha Um momento Espera aí um pouquinho Você, você não é o Scooby Você é... Um morcego gigante Puxa vida Isso ainda foi melhor do que a última vez E agora eu vou destruí eles pra sempre Scooby Focê do Troll Scooby, Luke, vem cá Olhe pra mim, otários Eu sou um vaqueiro audaz Scooby, não Visite o Scooby Eu dormi, e ele? Tio Scooby Não, não Pelo trabalho, tio Scooby Botou eles exatamente onde eu queria Lá vou eu Fujam Soltar as bombas d'água Água está encolhendo esses blocos de pedra Desculpe, eu não é para sentar, meu filho Eu não sei Aperdem seus cintos, amigos Vamos decolar Muito bom, Scooby Todo mundo pra fora Pode não ter sido um grande piquenique Mas nós conseguimos nos livrar daqueles monstros de pedra Não foi rapazes, hein? Nós não nos livramos Como assim? Não Eles estão bem aqui Olha só, dê uma olhada Encolheram Eu achei que ficaria uma gracinha como pedras de enfeite Bota a gracinha nisso Scooby Scooby-Doo em A viagem de Scooby a A-H-Z Que Scooby depressa com esses sanduíches Está passando o mágico de hoje na televisão Está bem, está bem Socorro! 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 Opa, opa! Fiz aqui o Scooby Lista o espantalho, o homem de lata e o leão covarde A-H-Z Tio Scooby, salsicha! Nós estamos aqui, Scooby-Loo. É, nós aqui. É, olha só. Eu também estou aqui. Você parece um espantalho, salsicha. Olha. Olha só, olha só para mim, Scooby. Salsicha, é você? Scooby, você está parecendo um leão. Um leão? Eu pareço um homem de lata. Mas afinal de contas, onde é que nós estamos? Pensei que não perguntava nunca. Desculpe. Olha, eu e o outro? Bem-vindos à terra de Oz. Desculpe. Oz, mas quem é você afinal, rapaz? Puxa, como são tapados. Eu sou o sapo de tijolo amarelo. Sapo de tijolo? Espera, mas o que fizeram com a estrada de tijolos amarelos? Eles desmontaram e puseram em um shopping center. Foi mesmo? O que importa, o que vocês querem ver o mágico ou não? Claro que queremos. Então deixem de conversa mole e sigam-me. Rapaz, desculpem-me. Sigam, sigam, sigam. A estrada de tijolos amarelos, digam-se. Vai quebando de bananas. São Latinha, o espantalho e o leão de novo. Eles não vão escapar desta vez. E aí, quem está rindo? Olha, é a malvada bruxa do norte. Vindo pelo sudeste. Na certa, está armando uma cilada. Cilada? É, eu vou sumir. Bruxa, eu nunca pude fazer isso direito. Vamos cair fora daqui. Acho bom. Com a bruxa, eu vou acabar com ela. Vou dar uma poção de flores. Ei, afinal, o que é que deu em você, Scooby-Doo? Puxa, isso até que é divertido. Olha, olha eu voando. Olha eu voando. É, eu também. Que beleza. Puxa, a vida, como eu estou com som. Mãe, eu também. Eu também. E saudade de São Lourenço. Agora pegue todos. E traga para o castelo. Ótimo, ótimo. O espantalho e a latinha e o leão são meus prisioneiros. Salsicha. Não estou gostando. Pelo trabalho de Scooby. Achou a bruxa. Agora eu vou acabar com ela. Não, não. E eu vou levar vocês dois. Scooby-Loo-Boo. Vamos, Scooby-Loo. A bruxa. A bruxa. Vocês não vão escapar nunca. Isso eu aposto que vamos. Eu vi o macho de oz três vezes. Scooby-Loo-Boo. Ah, não. Água, não. 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 Água, não. Força total parece mais força d'água. Ora, ela sumiu. Vocês nos livraram da bruxa. Que o Scooby é o mágico? O mágico? Parece mais o Chacrinha. Seu mágico, será que dá para tirar a gente daqui? Leva a gente para a cidade de Esmeralda, seu mágico. Vou levar vocês para lá no meu mar de balão. Eu mesmo inventei, sabe? Puxa, fantástico. O que é que faz o balão sumir, seu mágico? É o gás ósio. Eu também inventei isso. Também inventei este cesto para levar três passageiros. Um, dois, três, quatro. Volta aqui, Scooby-Doo. Infelizmente, é impossível. Positivamente, impossível. É impossível? Salsicha, salsicha. O que é que é? Por que você está demorando? Não sei. Anda, Scooby, vai perder o mágico, de hoje. O mágico? Scooby-Doo em Scooby Recruta. Puxa vida! Uma excursão numa base militar foi uma grande ideia, pessoal. É, realmente foi uma grande ideia. Mas a ideia é melhor a gente filar o almoço deles. O almoço de quartão? Refeitório. Puxa, tem mais gente com fome do que nós. Não se aflige a salsicha. Eu vou descobrir outro modo. Está vendo? Aqui não tem fila. Ei, novos recrutos? Não, espera aí. Essa não é uma ideia boa. Vem cá, Scooby-Doo. Oh, espera aí. O que é isso, rapaz? Essa foi... Não, não. Está bom, serve o que Deus fizer. Legal. Vejam só essas pelas fodas pra souvenir. Pensa não, rapaz. Nós temos cara de recruta por acaso, hein? Sentido. Eu não estou sentindo, não. O que é que o senhor está sentindo? Calado. E vocês se intitulam soldados? Soldados? Pensa não. O senhor deve estar enganado, cidadão. Olha que eu... Silêncio, morcego mole. Morcego mole, irmão. Recolhe esse queixo aí. Estufe esse peito. Encolhe essa barriga. Agora, vamos para aquela pista de obstáculos. Ei, você não pode ficar dando ordens ao meu tio Scooby. É, rapaz, hoje nada está falando, rapaz. Vocês aí, acelerado. Tio Scooby, mostra aí como é que se faz. Isso não é nada, né, Scooby? Não olhe para baixo. Cubra os olhos. Isso é que eu chamo de pular na corda. Pegou, Scooby? Corda. Não fiquem aí parados. Mexam-se. Um, dois, um, dois. Sentida. Fique de cara. Cabeça para baixo. Moxe. Em pé. Sente. Lute. Lute. E que não estamos aqui, Scooby? Ah, você. Corra. Scooby-Doo. Ai, meu Deus. É melhor a gente ficar rolando aqui, Scooby. É só o que? É só o que? Você parece meio cansadinho. Scooby-Doo. Vamos, me dá a sua cauda. Minha cauda? Não sei, não. Subindo. Mais, mais alto. É subir e pular. Scooby. Por que eu não fomos? Foram horríveis. Façam a pista toda de novo. E acelerado. De novo. Acelerado? Não, eu te mira que seja tão difícil para o tio Scooby. Esta aqui está uma sujeira, mas eu vou limpar. Por que subir isso e a gente vai no embalo? E vejo esses pneus. Alguém podia tropeçar nessas coisas. É, cuidado. Está estragando a minha pista de obstáculo. Esta parede precisa de uma porta. E de uma porta. Para ninguém se sujar de lama. Eu já sei como cuidar de você. Já ajeitei tudo, tio Scooby. Tio Scooby. Obrigado. De nada, tio Scooby. Que cerimônia é essa? Ah, meu Deus. Que isso? Que isso? Ah, meu Deus. Eu vou endireitar vocês agora. Você pensa que é durão, não é? Pois eu vou acabar com você. E aí, Scooby, espera aí. Espera, pega alguém do seu tamanho. Vamos nos disfarçamos. Muito bem, rapaz. O que vai ser? Óleo, gasolina? Scooby, vê o pneu do homem aí. Coroz. Está precisando de uma camuflaje nova. Este tanque de Scooby. Não, Scooby, não é? Não, Scooby, não é? Que, 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 que? É você tentando escangalhar o meu tanque. Nada pode deter o meu tanque. Não foi nada. Quando eu botar as minhas mãos neles... Rato, para o hospital. Você sentiu um tatuíde. Mas vamos ficar, se o que só acha que eu pusei as mãos na gente. Para onde é que eles foram, hein? É, viu três caras estranhos por aqui? Você está chamando quem de Feison? É? O que foi que disse? Ele disse que o corredor precisa ser espanado. Muito bem, Sabichão. Você vai ver o que eu vou fazer com você agora. Mas isso não, Scooby-Loo. Vocês. Vamos dar o pé daqui. Vamos embora. Salsicha. Pô, mas que isso como está no pé? Alba. Esses três caras estão me botando maluco. Eu vou pegar eles agora. Oba, que legal. Um avião supersônico. Puxa, mas que esconderijo. Vocês chegaram bem na hora para a sua primeira lição de palakidisco. E você vem na hora para... Taratatatatá! Levo eu! Você está tudo comigo, amigo? Vamos lá, rapaz. Tchau. Meu Deus do céu. Oscurador Que legal. Veja um ser divertido. Skopedro! Parece que eu perdi aqueles três. Parem com isso, se separem de mim. Não liga não, é só uma carona, é uma coisa leve, cidadão, coisa leve. Larga daí, larga daí. Agora eu pego você. A gente. Pronto, meu general. Está com a farda irregular. E seus três novos recrutas estão ali esperando. Então, quem são esses três caras? Nós somos apenas turistas, entendeu? Vamos embora. Não, para mim chega um exército por dia. Ai, meu Deus. Legal, mas foi tão divertido. E agora vamos ver a marinha. Oh, não. Escorre dúbido. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL